A Poeira 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 É o fogo, amanhã é o fogo, amanhã é o fogo, o brilho não virá Deixa falar, oh oh oh, deixa falar, oh cará Deixa o marido que você não pode parar Entra na roda de cor, entra na roda de agar Também porque ela é melhor que você Achei, achei, o que tudo anda Os agóres, o que é a cidade Trazendo a bandeira do samba Na cor, pelas e da felicidade Eu pedi até, oh cará Veni no mar pra hoje Sacou a de leitura de agar Trazendo a bandeira do samba Na cor, pelas e da felicidade Samba, meu samba Samba, em volta da cadeira É moleque, é insisto, foi preciso passar É moleque, é insisto, foi preciso passar Samba, eu pedi até, oh cará Vem, eu jogo cruz e batonagem Ah, eu vou ficar Achei, a cã de batida Ficou essa sabedoria Anão do meu cantar Nasceu a liberdade, a pé e fogo Na madeira, a preveção Tem que roubar E lindar, deixa passar, oh, oh, deixa passar Oi, Jairão, deixa passar, as pessoas não podem parar Entra na roda, entra na roda, entra na roda Entra na roda, entra na roda